Olá, meu nome é Nívia Cidade, sou administradora de empresas formadas pelo Unifem, atuo como gerente geral do grupo de franquias ou boticário em Sete Lagoas. Escolher uma instituição de ensino de qualidade é o primeiro passo para o sucesso profissional. O Unifem teve um papel fundamental no meu processo de formação. Mudou a minha maneira de ver o mundo, me apresentou ao mercado de trabalho, descobriu os meus talentos e mais do que isso, me formou profissionalmente. Passo Unifem, eu recomendo. Meu nome é Benjamin Júnior, sou advogado militante e presidente da UAB Sete Lagoas. Me formei em Direito pelo Unifem em 1995 e desde 1996 exerço a advocacia na comarca de Sete Lagoas. Ocupo a presidência da UAB por três anos e meio, à frente de mais de 900 advogados inscritos na nossa subsessão. Sem sobra de dúvidas, foi o curso de Direito do Unifem que propiciou a minha realização profissional, bem como a minha ascensão dentro da minha entidade de classe. Assim, recomendo o Unifem.